Música Aleluia Vai pegar fogo agora Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Você levanta minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Novo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus te maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei O fogo cai A igreja Canta O inimigo Vai ao chão Glória Glória nas cabeças E o grau O grau O grau O grau O grau O som da festa O som da festa vai subir E a sua glória Descerá Se ouvirá O som da festa vai subir Aleluia 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 Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro Eu entro na sua presença Pra receber O seu poder O quanto mais o tempo passa Nós quero Deus O fogo cai A igreja A igreja O inimigo Vai ao chão O fogo Glória Nas cabeças O grau O grau O grau O grau O grau O grau O som da festa vai subir E a sua glória Descerá Se ouvirá Um novo som De aleluia O som da festa vai subir A sua glória Descerá Se ouvirá Um novo som De aleluia O som da festa vai subir A sua glória Descerá Se ouvirá Um novo som De aleluia O som da festa vai subir A sua glória Descerá Se ouvirá Um novo som De aleluia O som da festa vai subir Um novo som De aleluia O som da festa vai subir